Jesus Cristo é o primogênito de Deus. Deus matou o primogênito para gerar muitos filhos. Esse é o significado. Obviamente que aqueles acontecimentos históricos que nós conhecemos a respeito do Egito e a respeito da libertação do povo de Israel eram figuras, eram ministrações que Deus ministrava coisas que iriam acontecer como realidade no futuro. Porque na verdade tudo aquilo que aconteceu no passado, na velha aliança, eram símbolos. Elas eram figuras. Embora os fatos naturais eram reais e verdadeiros, mas Deus através daqueles acontecimentos estava nos ensinando coisas muito poderosas e miraculosas que Ele faria como realidade para salvar o homem da perdição eterna. Então, por que a morte dos primogênitos? Por que Deus iria condenar o primogênito que era o cordeiro? Porque Jesus era o filho unigênito de Deus. Antes da morte e da ressurreição, Deus só tinha um filho, Jesus Cristo. O que ocorreu depois da morte do julgamento divino na carne de Jesus, matando Ele naturalmente, o seu filho, que é chamado o cordeiro, quando Ele desceu à sepultura e foi aos infernos, no terceiro dia Ele ressuscitou. E quando isso ocorreu, Ele tornou-se o primogênito de Deus. E todos depois desse fato, o Senhor desencadeou a possibilidade para toda e qualquer pessoa no mundo, pela fé, a confissão de que Jesus era o filho de Deus, de que Jesus era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos que confessam Jesus e são batizados nesta fé, o que acontece? Eles recebem o título de filhos de Deus. através do sacrifício do primogênito. Então, a partir daquele momento, nós também passamos a ser uma espécie de irmãos de Jesus. Não somos o primogênito, mas somos o fruto do julgamento que houve sobre o primogênito. Então, essa é a simbologia, naquela época, do que Deus fez com o cordeiro que foi imolado e o sangue que foi passado nas vergas das portas. Então, Deus estava ministrando que iria trazer uma salvação para a humanidade que estava separada de Deus, condenada por Deus, eternamente. mas o Senhor trouxe a salvação através de Jesus Cristo, o nosso cordeiro que tirou o pecado do mundo. e a salvação todos os rightos Obrigado.